Oi, pessoal! A gente está dando continuidade agora no quinto episódio da série Quebrando Suas Crenças. E a gente teve várias pessoas falando lá na minha enquete no Instagram a respeito de relacionamento. Então, o episódio de hoje é sobre quebrar crenças em relação a relacionamentos. Não consigo ter um relacionamento feliz, não consigo ficar sozinho, tenho problemas com a solidão, não consigo atrair a pessoa certa para a minha vida. Será que isso é verdade? Então, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco. Eu vou compartilhar com você hoje uma ideia muito louca, que é o jeito que eu imagino que as coisas são. É o jeito que a minha mente ilustra a vida no nosso planeta. Eu imagino que todos nós e tudo o que existe somos Deus se manifestando. Eu uso a palavra Deus por falta de palavra melhor, eu acho. Mas é aquilo que para mim representa o mistério, aquilo que representa a inteligência por trás de tudo, a força da criação. Eu imagino que todos nós, todos os habitantes humanos do planeta Terra, 7 bilhões de pessoas, mais todos os animais, até a M aqui, todos os insetos, todos os peixes, todos os micro-organismos, todas as árvores e todas as árvores e plantas e tudo o que existe no nosso planeta e mais em todo o universo, como isso que a gente chama Deus se manifestando. Portanto, tudo o que há já é a unidade em potência, mas nós estamos aqui apenas como o objeto da manifestação. E é por isso que eu digo muitas vezes, a gente não tem mais nada que aprender, a gente não tem mais que evoluir para nada, nós já somos. E é importante que a gente perceba isso. E esse perceber não é mental, não é assim, ah, então eu sou Deus se manifestando. É algo que você se apercebe, se sente. É algo que você, de repente, acorda e percebe. Puxa, tudo isso aqui é o mistério da manifestação. É o sonho, é o filme que a gente está inserido e brincando aqui nesse filme. Assim, se não há mais lugar nenhum para ir, nem nada para evoluir, nem nada para se tornar, se você já é, a pergunta é o que estamos fazendo aqui, afinal? Estamos aqui para curtir, por falta de melhor palavra também. A gente está aqui para viver as experiências terrenas da maneira mais prazerosa, amorosa, benéfica e tranquila e relaxada possível. Apenas isso. Essa é a minha visão hoje, que, sei lá, pode ser que mude, mas essa é a minha visão hoje. Em termos de relacionamento, né? Estamos aqui no filme da vida, no sonho terreno, e a gente se relaciona. E é uma delícia se relacionar. É uma delícia ter amigos. Eu tenho aqui o pessoal que trabalha comigo, né? Fernandinha na câmera, o Rafinha no áudio, os meus amigos aqui por perto, minha família. E é gostoso se relacionar. A gente se diverte pra caramba, a gente só dá risada. Saímos ontem, e eu posso dizer que de duas horas que estivemos juntos, a gente passou mais de uma hora só dando risada. E é isso. Agora, por que a gente ri? Por que é que é gostoso? Eu vejo que é porque a gente permite que esse personagem, o personagem terreno, seja, seja ele. Eu já falei disso em outro vídeo. A autenticidade. Então, quando alguém me diz que não consegue ter um relacionamento, que tem dificuldade de atrair uma pessoa, que tem essas crenças, né? Ah, eu sou, eu estou fora de forma, ninguém vai gostar de mim. Eu sou feio, eu sou chata, sei lá, eu sou burra. Então, ninguém gosta de mim. Então, eu não atraio o relacionamento que eu quero. Quando as pessoas me dizem isso, eu penso que, de fato, esse feio, esse fora de forma, esse chato, é a graça do personagem. Pense nas pessoas que você admira. Artista da televisão, cantor de rock, pessoas que estão por aí. A gente admira essas pessoas porque elas são autênticas. Quanto mais autêntico a pessoa é, mais a gente gosta, mais a gente acha interessante. Acha graça, acha bonito. Acha alguma coisa. Outro dia eu estava vendo sobre o Freddie Mercury, o cantor do Queen, que já falecido. Que personagem é aquele, gente? O cara fazia o que ele queria. Ele dançava do jeito que ele dançava e ninguém sabia dançar igual. E se vestia daquele jeito, extravagante. Essa é a graça. Então, permita que esse personagem seu seja o que ele quiser. Bota a roupa que você quiser. Uma meia de cada cor. Pinta o seu cabelo. Use uns brincos diferentes. Ou as unhas diferentes. Ou se você não gosta disso, se você é aquela pessoa simples, seja autêntico na simplicidade. Raspa a cabeça. Raspa a cabeça. Não sei. Aquilo que expresse quem você é. Porque quando você expressa quem você é, alguém no mundo vai achar aquilo interessante. É impossível não achar. Ou engraçado, ou atraente, ou belo, ou até mesmo esquisito e atraente. Isso da parte que nos compete. Mas e no outro, né? Quando a gente reclama do outro. Teve uma pessoa que falou na enquete, eu não consigo ter um relacionamento feliz. E eu fiquei pensando nisso, né? Por que o relacionamento não é feliz? O que passou por mim são dois motivos, né? Dois motivos enraizados em um. O primeiro grande motivo não é feliz porque tem uma história passando na cabeça. E isso eu sempre digo também. Tem uma história que não corresponde à realidade. Então a gente imagina na cabeça um relacionamento feliz de filme, de novela, de história. De algo que é o seu ideal. Que quando você compara com a realidade, não é a mesma coisa. E existe a reclamação interna. Ah! Não é a mesma coisa. Então tá errado. A essa pessoa. A ele isso. A ela aquilo. Então toda essa reclamação interna se manifesta. E é impossível. Ser feliz e curtir. Mas sabe? Todo mundo é interessante. Mesmo que não tenha nada a ver com esse ideal. E primeiro é muito importante entender que esse ideal é uma mera fantasia. Que é algo que tá só acontecendo na sua cabeça. E que não corresponde ao que é a realidade. E se tem uma pessoa na sua frente. Pra você se relacionar. Sua mãe, seu pai, seu marido, sua namorada, seu filho, sei lá. Tem uma pessoa na sua frente. Essa é a sua realidade. E todas as pessoas são muito interessantes. Mesmo naquilo que a gente acha defeito. Então eu vou compartilhar com você algo que uma coach de relacionamentos uma vez me disse. Ela disse assim. Numa época em que eu reclamava do relacionamento que eu tinha. Ela disse assim. O que você reclama dele? Eu disse. Ah, ele demora muito pra tomar decisões. Ah, ele é muito detalhista. Ah, ele é muito lento. Eu disse essas coisas. E ela disse pra mim. Busque em você o belo disso. Busque transformar isso que você reclama em uma qualidade. E eu falei. Tá bom. Aceito o desafio. E olha que foi verdade. Porque depois de algum tempo. Eu percebi o belo. E eu disse pra ele assim. Eu te admiro. Porque você demora a tomar decisões. Mas quando você toma. Você dá um passo certo na vida. E falei isso de verdade. Do meu coração. E isso transformou o relacionamento. Porque todo mundo gosta de ser admirado por aquilo que é. Por aquilo. Pelo seu jeito. Então todos os personagens são interessantes. E são bonitos. Como todos os animaisinhos que a gente tem. São interessantes e bonitos. A Amy aqui. Ela é uma gata super temperamental. A gente anda por aí. Ela corre atrás da gente e morde. Mas é ela. E agora ela está aqui. E ela é perfeita. No meu colo. Dormindo. Não tenho o que falar dela. As pessoas também. Abra o seu coração. Para o belo. Em todo mundo. Porque. Ter um relacionamento feliz. Ou ter um relacionamento. Começa em você. Não no outro. A história que você se conta. Na sua cabeça. Ela é só sua. E a gente pode contar uma história. Bela. Ou uma história trágica. Então que história é essa que você escolhe? Para quebrar as crenças a respeito de relacionamento. É importante de novo. Entender o que é fantasia. E o que é realidade. E dentro da realidade. Enxergar a beleza dela. Mais ou menos por aí. Espero que você tenha curtido o meu papo filosófico. De hoje. E eu te convido a assinar o nosso canal. Ser Felicidade. Acionar o sininho de notificação. E deixar uma mensagem para mim. Um comentário. Sobre o que você está achando. Dos nossos vídeos. Sobre quebrar essas crenças. No final dessa série. Eu vou dar uma meditação especial. Para a gente quebrar todas as crenças da nossa vida. E viver uma vida mais tranquila e feliz. E se você gostou do vídeo. Não esqueça de dar um gostei para mim. Um beijo. Tchau.